Entre ideias boas e ruins, a Fórmula 1 vive sempre com alguma novidade. E tirando o Regulamento 2026, que nós já massacramos de todas as formas possíveis aqui no canal, e inclusive nos bastidores aqui deste vídeo, eu quero também hoje, com o nosso amigo Sérgio Milani, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Sérgio, é sempre um prazer te receber. Nós queremos hoje conversar sobre uma das mais novas ideias, que eu só não vou falar o termo aqui, porque sei que tem criança que assiste o Ressaque F1. Mas, Sérgio, primeiramente, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Ressaca. É um prazer sempre te receber. O pessoal já deve ter reparado aí que a gente está fazendo uns vídeos juntos. E, então, já vou lançar a bomba para você aí. Afinal, essa ideia que surgiu de a equipe entrar na Fórmula 1, mas não receber a premiação, ou seja, ela ser um café com leite, ela vai participar, vai ter ali sua estrutura, vai botar seu carro para correr, mas não efetivamente ser uma equipe que disputa o campeonato, vamos assim dizer. Essa ideia é uma grande porcaria ou você achou uma grande beleza? Diz aí para a gente, que a gente vai destrinchar essa ideia. Pois é. Salve, Matheus. Salve, amigas e amigos do Ressaca Fórmula 1. Então, essa história, desde quando apareceu, como até a gente estava comentando aqui um pouco antes de começar essa gravação, tem horas que eu acho que eles têm umas ideias do seguinte, olha, vamos jogar no ar, vamos ver como é que a galera vai receber. Se der certo, a gente segue. Se não der aquela famosa coisa, se flopar, a gente finge que não aconteceu. Então, basicamente, a mesma coisa que se encaixa nisso. veio logo na esteira da negativa da Fórmula 1 com a Andretti, só recordando, a FIA fez um processo de escolha para a temporada de 25 e 26, de novas equipes, aprovou a Andretti, só que condicionou o seguinte, tá bom, parte da FIA foi ok, cumpriu o requisito. Agora, a parte comercial vai começar com a Fórmula 1, com a Liberty. Aí que o negócio foi para o saco. Logo em seguida, surgiu essa ideia, surgiu essa publicação, que até agora, aí que é aquela coisa, a famosa história do filho feio não tem pai. Você começa, vem uma ideia de não sabe muito bem de onde, composta por dois caras que já trabalharam na Fórmula 1, que conhecem ali bem a realidade, e vieram com essa história, como alguns chamaram até de equipe trainee. Você começa ali com três anos, três anos de... Você competiria na Fórmula 1 por três anos, tendo um carro padrão, ou seja, você teria um carro ali que seria fornecido pelo motor por alguém, você começaria a montar a sua estrutura, conforme você correria em algumas etapas, não seria todo o campeonato, se não estou enganado, acho que a gente estava falando de, no máximo, 12 etapas, uma coisa do tipo. Metade ali, praticamente, né? Praticamente metade do campeonato. Você não participaria do campeonato todo, mas também não receberia dinheiro. Com isso, você teria... Qual é a lógica dessa ideia? Quem quiser mesmo entrar, vai começar a montar a sua estrutura, vai poder vender patrocínio, ou seja, para bancar, para você botar a estrutura para rodar, para você começar a montar a sua estrutura, você vai fazendo o investimento, e também para fazer ali a própria gestão da equipe na pista. Depois de três anos, beleza, tá bom, você passou por isso, show, agora você vai ter direito a tudo que você... a todas as delícias que a Fórmula 1 lhe oferece, ou seja, também já receber premiação completa, participar de todo o campeonato e tal. Assim, você não vai chegar sem a ideia, não é de toda ruim, né? A gente não pode chegar e já dar logo no meio. Não é de todo ruim e tem a lógica, porque a gente já viu tantas equipes aí sem estrutura nenhuma vindo para a Fórmula 1, e principalmente depois do que aconteceu ali em 2010, que o Max Mosley também prometeu, ah, não, você vai poder fazer uma temporada de Fórmula 1 com 40 milhões de dólares. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Bom, fizeram, só não sobreviveram, né? Enfim, é, entendeu? Entrou e teve essa situação. Então, a lógica é... Existe uma lógica que faz sentido, né? Tá bom, uma equipe vai ali, começa a investir, vai montando aos poucos, não tem que desembolsar talvez uma grana imediatamente, vai aprendendo como é que a coisa funciona, vai fazendo ali o seu aprendizado, para depois, quando você, digamos assim, começar efetivamente, você já ganhou casca, você já conhece como a coisa funciona, ou seja, seria grosseiramente, você ter um período ali de aprendizado. Um estágio na Fórmula 1. Um estágio na Fórmula 1, equipe e trainee, né? Mas, de fato, assim, para efeito de competição, não funciona, né? Porque aí você também já volta um tempo, que era grosseiramente, que foi assim que passou exatamente com a... Como é que eu ia dizer? Passou com essas equipes pequenas e aconteceu com a Raiz, que foi basicamente a última equipe que entrou do zero na Fórmula 1. No caso, a Raiz, ela pagou 48 milhões de dólares para entrar, no caso, ela pagou, fez dentro do acordo, 48 milhões de dólares, investiu também o que se fala aí para montar toda a estrutura, disse que o Dini Raiz ali gastou coisa entre 400 e 500 milhões de dólares, mesmo sendo uma estrutura praticamente terceirizada, né? Que ele comprou o máximo que ele podia do regulamento da Ferrari, mandou construir o carro na Dallara, ou seja, ele não montou uma estrutura total, na mesma cena ele teve que desembolsar muito, e ele ficou dois anos sem receber dinheiro de premiação. Antes era, funcionava desse jeito, até o antigo acordo de, famoso Pacto de Concórdia, o acordo comercial da Fórmula 1, anterior a 2020, ele previa isso, você pagava, você ficava dois anos sem receber, mas você ia depois ali, como é que dizer, você paga 48, você vai recebendo 2 milhões, você vai recebendo aos poucos de volta esse dinheiro, depois você tem direito a receber uma premiação, você vai entrar no bolo. Só que fizeram, como é que dizer, depois a última mudança em 2020, dizia o seguinte, olha, em tese, quem entrar, paga 200 milhões, 200 milhões, que seria aquela taxa de iluição para dividir entre as demais equipes, e já tem direito a receber premiação. essa foi a lógica que norteia o atual acordo, que está em discussão, é uma nova versão, porque ele vence, se eu não estou enganado, ele justamente vence no ano que vem, em 25, então as equipes têm que chegar logo no acordo, todo mundo quer chegar logo no acordo para não haver muita mais discussão, e a coisa está caminhando para isso. Só que aí, por exemplo, já se fala de aumentar, uma coisa de você aumentar de 200 para 600 milhões. Eu ia entrar nesse ponto agora aqui, você acha que é o seguinte, vamos pegar o exemplo da Andretti, que é a que talvez seja mais próxima aí, está investindo, está contratando, ela está com uma ideia muito madura já, ela já está deixando muito claro que quer entrar, trouxe a GM e tudo mais. você chega para a Fórmula 1 e fala, eu quero entrar na Fórmula 1, aí a Fórmula 1 fala, beleza, pelo novo acordo agora, você vai pagar 600 milhões só de inscrição, você paga 600 só de inscrição, o que eu já acho um absurdo, mas tudo bem, atualmente são 200, que eu acho um absurdo, mas tudo bem, vamos lá, 600 milhões de inscrição. Aí olha só, você pode colocar seu carro aí, por umas 12 corridas, metade da temporada, pega os seus patrocinadores e tal, mas você não vai receber premiação, e não existe garantia de que necessariamente você vai entrar. Você vai gastar uma grana com o carro, com certeza vai ter uma batida, você vai gastar com o reparo, você vai fazer toda uma estrutura, que acredito que o Andretti quer botar uma estrutura de primeiro nível, que como você disse, o Mahas gastou 500 milhões, antes ainda da pandemia, que a gente sabe que as coisas ficaram um pouco mais caras. aí você tem, para fazer uma estrutura de primeiro porte, você vai gastar na casa dos bilhões, para ter essa estrutura, vai fazer toda a contratação de pessoal e tudo mais, e vai ficar sem ter um retorno financeiro agradável, muito provavelmente, isso me parece, por mais que tenha uma lógica, como você citou, isso me parece, uma tentativa de afastar ainda mais, aqueles que querem entrar na categoria, assim como a própria taxa de 600, 700, 800, enfim, ela teve até conversa há um tempo aí, de um bilhão de dólares, a taxa de inscrição. Você não passa essa ideia também, de que eles estão querendo, na verdade, afastar ao máximo, quem deseja entrar na Fórmula 1, para ficar naquele clubinho dos 10, com o dinheiro que eles já sabem, que estão entrando cada vez mais esse dinheiro, estão tendo lucro atrás de lucro aí, não parece que é isso? Tem isso, passa por isso, mas você tem que, assim, uma coisa que até agora não está clara, dentro dessa ideia de equipe trainee, ou equipe café com leite, é se quem entrar aí, já também teria que pagar esse valor todo, essa nova taxa de inscrição. Mas a gente tem que pensar, até já fui também mal interpretado, em relação a isso, já fui um pouco mal interpretado, em relação a isso, mas, assim, eu sou favorável, quanto mais equipe, por mim, a minha lógica seria, por mim, acho que a lógica de muita gente, é o seguinte, olha só, tem um regulamento aqui, meu amigo, você consegue fazer um regulamento aqui, de acordo com o que está aqui? Consigo, o teu carro foi aprovado por mim? Foi, sei lá, mesmo que seja 200 milhões, tenho, paga, tá bom filho, vai, é contigo mesmo, entendeu? a minha visão seria essa, entendeu? Meu filho, tá aqui, o regulamento tá aqui, você consegue fazer um carro consigo, muito bem, tá aqui, como era antigamente, como era antigamente, tá aqui, o regulamento tá aqui, você vai lá e faz, aí, como eu gosto alguns de defender, meritocracia total, se você tem competência, você se estabelece. Se o problema era entrar, agora você tá dentro, agora você se vira, né? Exatamente, agora é contigo mesmo aí, se vira aí, meu filho, mas, você tem que levar em consideração, aí que entra um pouco esse lado, a Fórmula 1, ela tá pensando no lado dela, não estou falando de Liberty, não só de Liberty, mas tô falando das próprias equipes, porque aí a gente tem que, tem que pensar isso, ela tá, depois de muito tempo, hoje, a Fórmula 1 é um negócio que, como é que eu quero dizer assim, você até um tempo atrás, você via muito o seguinte, os chefes de equipe, né, os chefes de equipe, os donos de equipe ganhavam dinheiro, mas as equipes quebravam, mas as equipes estavam sempre ali, em uma situação, até um tempo atrás, você via lá, por exemplo, ali na década de 90, 2000 ali, os principais donos de equipe, estavam lá na lista dos homens mais ricos do Reino Unido, né, a gente falando do Reino Unido, porque, né, boa parte das equipes, a base do Reino Unido, então, boa parte do pessoal, como é que os endinheirados eram o quê? Eram os donos de equipe, ou chefes de equipe, mas você vai lá, como é que as equipes ali, né, até lembra uma vez, um empresário brasileiro, que chegaram pra ele, ele quis fazer uma, comprar uma empresa, e fala, mas tua empresa não tá quebrando? Ele falou, a minha empresa tá, a minha empresa tá mal, mas eu tô bem, era mais ou menos nessa lógica, né, eles estão, eles querem se resguardar, porque você vai pegar o seguinte, né, isso aí, tudo bem que essa taxa de também de 200 milhões, ela foi no momento que a forma, você tem que lembrar, a gente tava na pandemia, né, e você tinha umas, as equipes ali no nível de, no nível de patamar mais embaixo, né, de valor, que até 200 milhões, se você for pegar, foi basicamente o valor que a Williams foi comprada, né, a Dorito desembolsou ali cerca de 200 milhões pra comprar, pra comprar o Williams, então, o referencial é esse, só que você teve um, um puta de um aumento de valor, né, se a gente pegar, a gente, até agora, né, a gente falando da Alpine, é que eu tô vestindo aqui a Camila, ano passado, em 2023, ela vendeu 24% do, 24% das ações dela, geralmente, girou ali, coisa de 200, 200 milhões de dólares, então, ou seja, você vai pegar o seguinte, minha equipe com a Malpine, tava avaliada em quase de um milhão de dólares, em um bilhão de dólares, se você for fazer ali uma conta, e um quarto dela vale a Williams, exatamente, e, 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 e o que que vai, o que que acontece, grosseiramente, a gente vai fazer uma conta aqui também, conta de padaria, né, vamos supor, né, assim, pra gente exemplificar, sim, vamos supor que deu lá um bilhão de dólares pra 10, é, vamos botar um bilhão de dólares pra 10, pra 10 equipes, que é quase isso que deu, né, se você fosse pegar igualmente, daria 100 milhões pra cada um, você vai pegar que com isso, aí é aquela coisa, grosseiramente, você cumpriria quase até o custo, como é, quer dizer, o teto orçamentário, né, que já com as correções hoje, 150 milhões de dólares, você cobria praticamente o teu teto orçamentário, mas, claro que tem as distribuições e tal, mas hoje uma equipe não ganha menos de 70 milhões por ano, né, mas vamos pegar que é pra entender grosseiramente, 100 milhões, aí vamos supor que entre mais uma equipe, né, mais uma equipe, aí você só, como é que quer dizer, é um bilhão pra 11, é um bilhão pra 11, então, o dinheirinho que vem, você vai começar a receber ali, em vez de você receber 100 milhões, você vai receber 91, arredondando, né, que vai dar 90.9, então, 91 milhões, qual é a lógica dessa taxa? O seguinte, o cara vai pagar, ele vai me repor isso aqui, que eu vou perder, né, que eu vou perder, o tal do agregar valor que eles estavam falando, né, é, vou pegar aqui 200, dividir por 10, vai dar 20 milhões pra cada um, beleza, tal, o cara já vai entrar recebendo dinheiro, e também vai compensar que o que eu vou perder, tal, show de bola, só que a lógica deles, assim, tá bom, o primeiro ano, eu garanti, mas e o resto? E depois ir pra frente, né, o cara vai entrar aqui e tal, já vai morder o dinheiro e tal, e essa é a grande lógica da Fórmula 1, que ela quer, porque a Fórmula 1 também deu uma sorte, que desde quando fechou esse novo acordo, né, que valeu em 2020, começou ali na pandemia, que tava todo mundo ali, né, se segurando, as receitas espoletaram, né, então hoje uma equipe de Fórmula 1, quer dizer, a Fórmula 1 nunca pagou, deu tanto dinheiro pra como é que é pra as equipes de Fórmula 1 como hoje, a Fórmula 1, ano passado, se eu não ter enganado, ela faturou coisa ali de 3 bilhões de dólares, nunca se faturou tanto de receita, 3 bilhões, mais de 3 bilhões de dólares, nunca se faturou tanto, mas assim, as receitas crescendo, então tudo bem, ah, beleza, se a minha receita tá subindo, as equipes também vão morder mais dinheiro, show de bola, só que, então, isso você valorizou as equipes, por isso que elas brigam tanto dessa coisa de, ah, eu quero, como é que tem que ser algo que me agregue valor, que é algo que, tá bom, ele pagando agora, ele vai compensar a parte da minha, o primeiro ano, beleza, mas e depois? Aí ele precisa agregar valor para o campeonato, para poder gerar isso constantemente. Então, é esse o ponto, né, que a Fórmula 1 pega, ela tá sendo totalmente egoísta, sim, ela não, ela tá sendo totalmente egoísta, mas ela não tá pensando, mas ela não tá errada. Não, ela não tá, mas ela não tá errada. Eu acho que a linha, a linha de raciocínio dela não é errada, eu só acho que, ao ignorar, é, todo o investimento Andretti GM, porque o nome GM tem um peso, e aí a gente vê que a Fórmula 1, na verdade, ela não quer de forma alguma que entre, porque ela fala primeiro para o Andretti, beleza, me apresenta uma parceria aí, é, de, de, de valor, vamos assim dizer. Aí você pergunta, tá bom, tem a GM aqui. Aí a Fórmula 1, olha, se você, quem sabe, aparecer em 2028 com o motor, aí a gente senta para conversar. Aí você vê que a Fórmula 1 começa a empurrar com a barriga. Aí, que nem você falou, é, você tem a recusa da Andretti, mas aí surge a ideia do, vamos colocar uma equipe trainee aqui, eles não vão receber o dinheiro, vão participar um pouquinho, e vão torrar dinheiro com instalação, com tudo e tudo mais, por isso que eu acho que o pacote da Fórmula 1 é o seguinte, eles não querem que ninguém entre, pode falar que a Lamborghini vai entrar, eles não querem, não querem ninguém, né, a não ser que comprem. E aí eu vou jogar na mesa também um assunto que a gente estava comentando aqui em off, é, a mudança de postura da FIA em relação a isso, porque a FIA abre o seu processo de seleção de novas equipes, né, ela vê que a Andretti se encaixa naquilo e fala, beleza, você está aprovado, né, agora você vai para a segunda instância que é a Fórmula 1. O presidente da FIA, o Mohamed Bençolayen, já defendeu a Andretti, né, falando, olha, né, eu não posso, a partir do momento que tem a GM, simplesmente negar a Andretti, até aí tudo bem, inclusive aqui no canal a gente estava defendendo, ele falando, isso é mesmo, tem que ser assim mesmo. Só que aí ele vem agora, né, mais recentemente, teve um arranca-rabo entre a FIA e a Fórmula 1, mas depois ele e o Stefan Domenicali viraram amiguinhos, que você até brincou aqui em, ó, falou, viraram best friend, né, viraram best friend. E o Mohamed Bençolayen solta o seguinte, ah, seria bom se eles comprassem a equipe, né, eles têm que comprar uma equipe para entrar. Ou seja, mudou da água para o vinho o negócio. Antes era, queremos uma décima primeira equipe, e nós vemos vocês com bons olhos, agora não, olha, se você quiser entrar, você compra uma equipe. Então, será que eles não estão querendo forçar justamente isso? Às vezes a compra de uma Haas, a compra de uma Alpine, pessoal inclusive que não viu vídeo sobre Alpine, que o Sérgio dá uma aula sobre Alpine, sobre a questão Renault-Alpine, entrem lá e assistam, por favor, assistam, vocês não vão se arrepender. Então, será que eles não estão querendo forçar isso? A Sauber já conseguiu vender, vai entrar a Audi, talvez a Audi, que a gente sabe que geralmente não entra para brincadeira, talvez ela consiga daqui a um tempo, não vou dizer já nesse regulamento, mas lá para 2030 e tal, quem sabe está brigando mais em cima, agregando tal valor que eles querem. Só que ainda tem 10 equipes. Será que não é isso que eles estão querendo? É, aí, a gente tem que lembrar que, então, hoje a Fórmula 1, ela se tornou, ela tem o formato de um esporte americano, né, mesma coisa de uma NBA, de uma NFL, que, ou seja, você tem 10 franquias, né, como agora também a própria, como é que quer dizer, que agora está fazendo também a própria Nasca, está indo para esse caminho, e a própria Indy também está começando a também pensar nisso, né, ou seja, você tem franquias, você quer entrar no campeonato, beleza, comprar uma, como foi, por exemplo, um tempo atrás para você, entrar novos times na NBA, foi um custo, teve, teve, mas só que foi um processo de discussão muito grande, tanto até que, se eu não estou enganado, acho que foi no ano passado, a própria Liberty trouxe o cara da NFL para conversar com as equipes, para explicar como é que é o processo dele, então hoje é, como é que é, a Fórmula 1 é como um desses esportes, grandes esportes americanos, é um campeonato de franquias, ou seja, deixa o que, você quer entrar, compra uma franquia, compra uma equipe, porque qual é a lógica também, é a seguinte, que é uma lógica, eu ia usar um termo pesado aqui, mas é uma lógica egoísta, temos crianças, temos crianças assistindo, sim, e também para não derrubar o canal, para não poder derrubar o canal, uma lógica egoísta, mas que não é errada, uma lógica mesquinha, que é o seguinte, olha, eu estou conseguindo finalmente tornar o troço, uma máquina de fazer dinheiro, que eu não preciso, dependendo, botar muito do meu dinheiro, para fazer o troço rodar, ou seja, o negócio se paga, se paga e gera dinheiro, então eu quero consolidar, é a lógica que um antigo ministro, está fazendo a nossa aqui, dizia, é preciso fazer crescer o bolo, para depois dividir, é mais ou menos essa lógica da Fórmula 1, eu quero fazer a coisa, garantir as equipes, especialmente ali, que não tiveram, sempre estão encalacrados, então agora que eu tenho um formato, que está me dando dinheiro, que está fazendo a coisa rodar, vamos consolidar primeiro, aí depois que a coisa estiver consolidada, a gente expande, mas quando que vai vir esse depois? É aquele futuro que nunca vem, deixa mais para frente, deixa mais para frente, deixa mais para frente, e a Fórmula 1, por enquanto, está nesse sentido de, como é que dizer, a cada ano que passa, as receitas aumentam, então, por enquanto, a festa está bombando, tem comida, tem bebida, não está faltando nada, está tudo uma maravilha, mas uma das questões é, quando começar, sei lá, o banheiro começar a entupir, aí a cerveja começar a ficar quente, o salgadinho começar a ficar frio, como é que vai ser? Essa é a grande coisa. Ponto um. Ponto dois. Em relação a essa mudança do Ben Sulaen, o Sulaen, ele é considerado, muita gente lá, esse cara é doido, a gente pegou desde o início, quando ele entrou, aí ele foi numa coisa de, bater de frente com a Fórmula 1, de buscar outras coisas, aí depois foi composto, brigou de novo, aí se a Fórmula 1, dizia que era verde, ele dizia que era vermelho, bem coisa. Só que é como até uma coisa que eu escrevi um tempo atrás, existe loucura no método, existe método na loucura, vou corrigir, existe método na loucura. Existe loucura no método, é uma frase interessante, existe loucura no método. Mas também serve, existe loucura no método, existe, também se aplica, também pode usar, mas para esse caso, existe método na loucura dele, porque uma das coisas que ele, quando ele assumiu a FIA, foi muito que é o seguinte, a FIA de volta para os seus membros, vamos garantir a FIA, o crescimento da FIA. Mas só que a gente tem que esquecer, não pode esquecer o seguinte, ele foi vice-presidente do Todd, o Todd ficou lá 3 mandatos, ele foi um dos vice-presidentes do Todd. Então, ou seja, ele é um fruto do meio, ele não é um cara para quebrar a estrutura, ele é uma raposa do meio, tanto que ele conseguiu costurar muito bem ali internamente, a FIA também tem todo o seu processo de eleição, é uma das maiores entidades do mundo, se eu não estou enganado, hoje que a gente está falando, são 86 nações que estão ali na FIA, aí você junta, como é que quiser, tomar o clube, tal, uma coisa, mas 86 nações, eu não estou enganado, representadas hoje na FIA, e tem lá direito a voto, tem um esquema de voto, esquemas de voto, que eu digo, não estou querendo, que é roubalheira, estou dizendo, sistema de voto, pronto, fica melhor assim. Não que não seja também, mas, eu estou surto, eu estou surto, eu estou surto. Pula, 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 vamos evitar problemas aqui. Voltando para o próprio tempo. Voltando, então, uma coisa que ele brigou muito, é que o Todd, embora ele tenha conseguido, profissionalizar a FIA, foi uma das coisas assim, que aumentou a estrutura, a FIA passa a ter uma estrutura mais profissional, aumentou muito os gastos, aumentou muito os gastos, e também veio ali com a, teve a pandemia, essa situação toda, então corroeu o caixa, o da federação, a federação teve que fazer algumas coisas, então, a FIA passou a não caber no caixa dela. E o que ele começou a fazer? Hoje, boa parte da arrecadação da FIA vem de onde? Do que? Fórmula 1. Fórmula 1 me dá mais dinheiro, Fórmula 1 me dá mais dinheiro, Fórmula 1 me dá mais dinheiro, então começou a ter essa briga, porque tecnicamente, vamos botar assim, a FIA é a dona da Fórmula 1, mas ela cedeu os direitos comerciais para, no caso da época, ainda para o Bernier, que foi feito um acordo lá por 100 anos, foi uma sessão de marca, que depois passou para a Liberty, então, como é que eu quero dizer, os direitos comerciais, é por isso que fica tão difícil, por exemplo, a Fórmula 1 dá um bico na FIA, porque a marca, quem pode usar é a FIA, a FIA pode tirar, eu quero a marca Fórmula 1, você pode usar qualquer outra coisa, a Fórmula 1, quem pode usar sou eu. É, eles podem criar outra categoria, mas não chamar de Fórmula 1. Exatamente, mas não pode chamar de Fórmula 1, aí, por exemplo, a FIA está bom, a Liberty está bom, eu vou fazer aqui a Fórmula Liberty, a FIA pode tirar, está bom, agora eu vou criar aqui a Fórmula 1, quem quiser chegar, que chegue, aí a gente vê, uma situação semelhante, que a gente viu na Indy, lá na década de 90, na início dos 2000, mas ele começou a forçar a Fórmula 1 para conseguir mais dinheiro e também foi começando a colocar, vender, botar dificuldade para vender facilidade, então, se vocês vão lembrar também, quando teve a situação de aumentar as sprint race, a quantidade de sprint race, aí a FIA colocou, não, olha só, a gente vai ter que conversar aí, porque aí eu vou ter que colocar mais pessoal, mais pessoal, mais tempo e tal, começou, começou isso, começou a forçar a entrada de mais equipes, e coincidentemente, depois do acerto ali, como é que é, justamente a briga ali, como é que é, essa briga que até a Liberty com algumas pessoas começou também, começaram também a trabalhar para criar um, para ver se achava um candidato para, como é que é, para concorrer na FIA, e isso já aconteceu algumas vezes, assim, mais recentemente, até por isso, tudo é um jogo político, é um jogo político, é um jogo político, é um jogo político, então começou-se a discutir e tal, mas acabou, como é que quer dizer, mas é raposa, existe método na loucura, Domenicali e Sulaim se acomodaram, viraram, né, best friend forever, e o nosso glorioso, bom, o Sulaim conseguiu o que ele queria, conseguiu o que ele queria, que era mais dinheiro para, mais dinheiro para a FIA, que hoje, a FIA, ela não divulga, ela só divulga no seu, ela não divulga os seus resultados financeiros, até porque, oficialmente, ela não é uma organização sem fim lucrativo, mas ela não divulga para o grande público, os seus resultados, ela divulga nos seus, nos seus eventos anuais, que existem, divulga muito bem, mas para o grande público, se você entrar lá no site, você vai encontrar, acho que um dado lá de 2000, justamente de 21, você não vai encontrar dado mais recente, embora se pregue, transparência, etc, que já é, que já é a gestão sulayana, é, exatamente, quando você tem a passagem de bastão, a gestão sulayana, exato, você tem isso aí, e, ouve essa composição, e ele mudou de discurso totalmente, ele falou, não, se Andretti quer comprar uma equipe, é quase assim, eu sempre falei isso, é bem que aquela coisa, nunca critiquei, né, não, eu falei isso, não, não falei isso não, ele quer entrar, compor uma equipe, compor uma equipe, então isso, mas assim, e a gente pega muito isso, e a gente também, uma outra vertente que eu vou colocar aqui, não sei se estava na tua pauta, que bate um pouco, é, da questão, da situação da falta de opção para os pilotos, né, a gente teve, o cumo de, né, nessa temporada, não teve, não teve mudança nenhuma, não teve piloto entrando. Acho que pela primeira vez, né, pela primeira vez na história, assim, não teve, mas também por quê? Você não tem novas, você não tem, você está formando a equipe, você está formando piloto, aí o que adianta você ser campeão de Fórmula 2, você não consegue entrar, aí você está vendo, por exemplo, como é o caso desse ano, você tendo piloto, como é o caso do Oliver Berman e do Antonelli, que estão pegando a Fórmula 2 mesmo para marcar conto, que já sabem que já iam, que vão, né, quando a gente está gravando isso aqui, o Berman, já foi anunciado pela Raiz, mas o Antonelli tudo indica que é uma questão de tempo para ser anunciado pela Mercedes, né, não é o momento que a gente está gravando esse vídeo. Então, mas estão ali na Fórmula 2, tá bom, estamos aqui, né, estamos aqui para marcar tempo. Então, você fica travado, porque também, você, a Fórmula 1 teve um momento, alguns anos atrás, que ela teve uma renovação muito grande, né, você teve aí, sete, oito pilotos e tal, e hoje você tem o quê? Você tem justamente esses pilotos jovens que entraram, esses pilotos jovens que entraram lá atrás, e você tem o aumento do, da faixa etária, né, também da situação. Então, você vai preenchendo vaga, não tem jeito. É não, o piloto ele entra mais cedo, fica mais tempo, né, do que antes, e você ainda tem o agravante de que os pilotos estão vindo melhor formados, então não existe muito motivo para a equipe substituir o cara. Para troca, então você chega, por exemplo, que é o caso do Verstappen, o Verstappen está lá, como eu brinco, ele é um jovem veterano, tudo bem, ele entrou lá com, entrou com 16 anos para pilotar, 17 anos para pilotar, ele está na sétima e oitava temporada, vai fazer dez anos, vai fazer dez anos, o que vem na Fórmula 1. Então, já está na, oitava, nona temporada, o, o Leclerc também é outro, entrou novo também, entrou lá em, você vai pegar, o Leclerc entrou lá em, em, em 18, 18, entrou em 18, Stroll entrou em 17, não que o Stroll, 17, é 17, não que seja um grande exemplo de piloto, mas é um cara que entrou novo, e vai ter vaga cativa lá, e vai ficando, então você tem esse piloto sentando muito jovem, e ficando, e você tem o pessoal que é de uma líquida, de uma idade, e você pega mesmo, vamos pegar o exemplo, coisa, você até era normal, você pegar pilotos estreando com 24, 25 anos, que hoje, já são considerados pilotos velhos, velhos, sim, exatamente, e assim, por mais que o vídeo, já tenha ido para o lado da análise de pilotos, o, 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 mas eu peguei esse exemplo, para dizer o seguinte, até a falta de você ter novas equipes, você trava essa, digamos assim, essa renovação, sim, Aí já entra em outro aspecto, que a gente vai para o início do vídeo, que é a Fórmula 1 não quer que novas equipes entrem, porque a Fórmula 1 se traumatizou, principalmente ali do início da década de 90, que você tinha aquelas equipes pequenas que estavam ali e que iam sobrevivendo. Que iam sobrevivendo, e aí a Fórmula 1 resolveu ir para o linha da qualidade. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. O que é um bom raciocínio. É um bom raciocínio. Então, até aí, beleza. Porque aí você pega assim, tá bom. Aí você não tem mais espaço para uma... Como assim, você vai batando aquela coisa. Ah, é legal. Mas a gente cria apego, né? A Minardi, a Minardi. Você pega apego por essas coisas. Jaguar. É, eu tiro muito agora brincando, trazendo para o Ecke, né? Em São Paulo, digamos assim, é tal coisa. Eu me apaixonei pela Isota, cara. Isota Frasquini lá. Ah, todo mundo lá, aquelas equipes ali. Pô, aí você vai ver treino de pit stop da Toyota. Aí tem cada equipe, né? Cada carro tem a sua equipe. Aí a equipe vai lá e treina. Aí tem um cara medindo o tempo atrás do carro. Tem um cara medindo o tempo na frente do carro. Tem um cara em cima medindo tudo. Fazendo lá. Ah, não, vamos fazer medição. Vamos treinar. Vamos fazer aqui toda uma análise e tal. Você vê tudo bonitinho. E você vai andando no boxe. Lá no final, estão lá os caras com um carro mal cabendo no boxe. Aí você olha para cá. Lá tem aerofólio jogado. Um monte de pallet jogado. Aí os caras lá, daqui a pouco eu pergunto. Não, nossa preocupação é que a gente vai mudar a pintura de sábado para domingo. De sexta para sábado. Porra. Tem cinco caras na equipe. Você cria apego pelos caras. Entendeu? Então, e o Pou Stoddard, né? Que o cara que ali é o último dono da minagem, ele falava isso mesmo. Cara, tem que chegar alguém em último. Porque esses caras gastam aqui 200, 300, 1 bilhão de dólares. Como é que tu vai justificar para o acionista, para o board, que está gastando uma nota preta e está chegando em último. Não dá certo. Então, tem que ter alguém ali para chegar em último. Só que a Fórmula 1 foi quebrando um pouco isso. Então, ela quer qualidade. Claro que assim, a gente... Só que essa busca por qualidade acaba restringindo. E você também limita até também essa situação de novos pilotos entrarem. Aí você entra uma outra discussão aí também. Já vou deixar uma dica para você aí. Mais um vídeo. É, que é uma coisa que é assim, que é você começar a pensar, repensar a questão das categorias de base. Sim. É verdade, é verdade. Porque não está fazendo mais sentido, né? Hoje em dia, o piloto, que nem a gente está falando agora, ele precisa não só mais do talento ou do dinheiro e tal. Ele precisa também agora estar na janela correta de renovação da Fórmula 1. Ele precisa... Ah, eu vou ter 18, 19, 20 anos no período em que você vai ter uma porrada de piloto velho aposentando? Beleza. Se eu pegar o período em que eu estou entre as mudanças de gerações, eu já não consigo entrar. Que é o caso de muitos agora, né? Você tem um Hamilton, um Alonso ali que para alguns está fazendo hora extra, mas eles ainda estão justificando ali a performance e tal, tal. Mas tirando isso, só daqui, eu acho que só ali a partir de 26, 27, é que a gente vai ter mais uma janela de renovação, que aí vai sair Huckenberg, vai sair Magnus. Magnus, na verdade, já deve sair agora, né? O Magnus está saindo agora. É, mas aí você vai sair Huckenberg, vai sair Hamilton, vai sair Alonso e tal. Esses caras vão sair, mas vão abrir 3, 4 vagas no grid. Não é assim, nossa, uma coisa absurda. Porque é uma geração muito jovem que entrou. Não, exato. E também interessa você ter mais equipe. Para você é o seguinte, justamente você preparar os teus pilotos. Porque hoje você... é uma coisa que a gente estava conversando muito. Tive a oportunidade de conversar com alguns pilotos, né? E falando o seguinte, que hoje é fácil você chegar no limite de um Fórmula 1. Não é à toa que, como é que quer dizer, cada um chega lá, às vezes o cara chega lá, senta e anda logo. Consegue virar tempo. O negócio é você conseguir manter a performance. Então, isso aí o cara não vai aprender no primeiro ano. O primeiro ano dele vai ser de aprendizado. Para depois, aí no segundo, ele começar a se achar. Então, até para isso é interessante você teria mais times. Para como é que era uma coisa que você via antigamente. Para isso, você via as equipes pequenas. Para você dizer assim, tá bom, o cara entra ali, está sem muita pressão. Ele vai... Ganhar experiência. Vai pegando rodagem e sobe. Hoje, você tem menos isso. Mas assim, até você tem isso, mas dentro de um esquema de academia. Você pega o caso do Russell. O Russell é da academia da Mercedes. Aí entrou, jogou lá, ficou lá na Williams. Agora, agora eu vou trazer para cá. Leclerc. Cara, tá bom. Eu vou botar ali na Cyber Alpha. Ele fica ali. Muito bem. Pumba. Traga. Aí você tem a Red Bull com o programa dela. Esses caras fazendo isso. Entendeu? Mas você tem, mas é mais amarrado. Aí eu vou até colocar aqui mais um ponto nessa discussão. Já que a gente está falando justamente sobre o impacto de você ter uma nova equipe ou não. E dessas ideias que a Fórmula 1 tem para impedir a entrada de novas equipes e tudo mais. Aí eu vou colocar, será que com as equipes cada vez mais saudáveis financeiramente, como nós temos visto. Uma categoria gerando mais dinheiro e tendo um interesse por novos pilotos e também a gente vendo que a safra está ficando cada vez, a geração está durando cada vez mais tempo. Será que aquela velha ideia, isso aqui, gente, que eu vou falar agora, não vim em lugar nenhum. Isso aqui é só eu pensando aqui, a gente conversando, eu pensando. Aquela velha ideia dos três carros por equipe. Será, assim, eu acho viável, a partir do momento em que as equipes estão mais saudáveis, estão apresentando lucro, eu acho que chegar no momento em que eles se reúnem e falam, olha, dá para colocar mais um carro aqui, você aumenta o grid e coloca mais pilotos e continua as dez equipes. É claro que o custo aumenta, consideravelmente. O custo aumenta, é claro. Você começa a entrar em outras coisas, de custo, mas assim, de custo, de infraestrutura mesmo, começa a entrar em outras ações, mas isso talvez seja uma discussão que a gente, que posta já está rolando, mas não aparece para a gente. Pode ser uma situação desse tipo, de, por exemplo, que é uma coisa que está se discutindo muito, que acaba esbarrando nisso, que é, tá bom, o que vai ser feito com os jovens pilotos? É, aí agora já se falou também numa ideia de fazer uma corrida extra só para, como é que dizer, tipo, uma corrida fora campeonato. É, ou botar, você começa a ter esse problema, né, de o que que eu vou fazer, aí o que que acontece? A Fórmula 2 acaba virando a ótima categoria de formação para a Indy. É, verdade, eles estão saindo, eles não estão mais indo para a Fórmula 1, né? Estão desviando completamente o 1. Vai para a Indy, vai para outras, vai para o EC, vai para uma série de outras coisas. Mas por quê? A Fórmula 1 optou por qualidade, ela quer optar também por se consolidar financeiramente e acaba esbarrando nisso, né? Porque, assim, eu como fã, eu quero, como a gente falou, eu quero mais equipes, eu quero, mas eu também quero um grid de qualidade. Sim, claro. Mas eu quero um grid de qualidade, porque também não adianta nada, que aí qual é a graça? Tá bom, aí vai lá, deixa, aceita uma equipe entrar. É, uma equipe entrar, tal, ela vai levar pau, vai levar pau lá, já, como é que sei lá, daqui a pouco vai ficar 5, 6 segundos atrás, etc. Não, concordo, assina embaixo. É necessário a qualidade. Você vai achar, você vai achar, ah, legal, é, 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 mas você perde muita possibilidade, por exemplo, que era o que você tinha até um tempo atrás, por exemplo, uma equipe de base fazer uma, investir também, ah, tá bom, vou para a Fórmula 1. Hoje você não conseguia isso, tudo bem, você teve aí algumas equipes que tentaram no processo da FIA, como foi o caso da Carlin, né, da Rodan Carlin, da própria Hightech, da Hightech também, algumas equipes ali de base que tentaram fazer esse salto, que se levantaram a mão, olha, eu quero tentar. Então você, hoje, você, até mesmo essa figura de, olha, tá bom, eu vou me provar, eu vou me provar para ver se eu consigo, você, hoje, você não consegue, você não tem, até, primeiro, pelo lado financeiro, porque para você ter um salto, para você fazer uma operação de uma equipe de base, por exemplo, uma Fórmula 2 ali, você vai gastar coisa de 3 milhões de euros por carro, né, 3 milhões por carro, para você coletar para um orçamento que é 30 vezes maior, 40 vezes maior, aí é realmente muito complicado. É, não, é um salto que é muito maior do que antigamente, proporcionalmente falando. É um salto muito maior financeiramente, né, é uma coisa assim, a disparidade é gigantesca, a Fórmula 1 se tornou um esporte que precisava de uma intervenção financeira, caso contrário, era insustentável, ia ficar insustentável, né, cada vez mais. Então, você ter teto de gasto, você ter essa modalidade de negócios, tudo isso contribui para que hoje esteja saudável, né, e é compreensível que as equipes queiram se manter saudáveis, o problema é, justamente o que a gente está falando, nesse equilíbrio entre a qualidade e a quantidade, né, porque se você nega uma equipe aleatória, que não tem estrutura para nada, tudo bem. Agora, você negar uma Andretti, que tem a GM por trás, um projeto que eles estão injetando dinheiro, contratando pessoal capacitado, e começar a colocar barreiras para isso, como a gente pegando mais no início do vídeo, a ideia de uma equipe gastar muito dinheiro numa infraestrutura e tal, mas ela não receber dinheiro da participação, ela não está em todos os GPs, se ela não está em todos os GPs, é menos custo, menos gasto, porém é menos dinheiro de patrocínio entrando, né, então, existem muitas implicações aí, né, que eu vejo que era necessário ter essa intervenção, caso contrário, ia ficar insustentável. Só que o mundo não é o cenário ideal, né, o mundo é o que é, né, é dinheiro ali, vai... Compromisso, compromisso. É, não tem muito para onde fugir, né, e aí, Sérgio, eu quero saber se você tem mais alguma coisa para acrescentar a esse tema, se você quer falar alguma coisa que você acredita que seja relevante sobre essa questão financeira, essa ideia do grid. Eu creio que, assim, a gente falou bem sobre isso tudo, essas possibilidades, essas ideias, os cenários, né, eu repito, isso está tudo muito funcionando enquanto, como é, quer dizer, a festa está boa, eu quero ver quando a festa começar a murchar. Aí é que vai ser, talvez, a grande dúvida aí, né, porque, tudo bem, acho que a Fórmula 1, ela quer ser a principal categoria, né, de esporte a motor, né, de alto do mundo, ela quer, né, essa coisa, mas é preciso pensar nisso, até porque por níveis históricos, né, você vai pegar ali, você pegou a gente, pelo menos, assim, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 ali em 86, você tinha grids ali de 26 carros, né, você pegou ali boa parte ali de década de 80, ali, tal, da Ura 26 carros, você tendo pré-qualificação, como você conseguiu ali na virada da, na virada da, a volta dos aspirados, ali em 89, você tinha quase 40 carros, você tinha que fazer pré-qualificação, então, assim, você tem um pouquinho, como é, quer dizer, assim, você não precisa, o famoso nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque tudo bem, você tinha pré-qualificação, mas você tinha ali umas coisas tétricas, né, você tinha uns carros ali que, inacreditáveis, mas por que não democratizar um pouco? Você abrir mais o acesso, né, de certa forma, também você tá, vamos colocar assim, de certa forma, até humanizando um pouco a categoria, minha visão. É, aí vamos ter que esperar pra ver qual a decisão de FIA, Fórmula 1, Liberty Media, equipes, né, pra ver o que que vira, mas a ideia, voltando lá ao início do vídeo, eu já vou ser bem sincero com você, o título do vídeo vai ser bem grosseiro com essa ideia, porque, na minha opinião, ao meu ver, por mais que tenha uma lógica, é uma ideia horrorosa, ao meu entender, a da equipe trainee, eu não gostei, né, respeito, se você gostou... Não, nós não gostamos, eu não falei que nós não gostamos. Eu não gostei. É, como a gente falou, tem umas ideias que o pessoal joga assim, vamos ver o que que o pessoal acha. É. Se não gostar, vamos fingir que, vamos fingir demência e segue o jogo. Nunca mais falar nisso, né. Mas vamos ver, vamos ver, porque já teve a ideia de um monte de coisa pra melhorar a qualidade do show, etc. Você tem regulamentos, tem um monte de coisa, mas essa aí realmente é de lascar. Mas enfim, Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Ressaca, com certeza teremos mais outras participações aí, mais outros collabs, e eu quero pedir pra você então falar do seu trabalho aí, onde a gente pode te encontrar nas redes, por gentileza. Tá bom, vou agradecer a você, Matheus, mais uma vez pelo espaço, agradecer a você que nos acompanhou até agora, por essa loucura de acompanhar a gente até agora. Tá, mas você pode me encontrar, vai ter tudo aqui na descrição, se o Matheus não me enganou. Não, terá, terá, terá. Principalmente no atuo, mas no Twitter, no X, no X, você vai procurar lá o Escuderia Milani, na arroba, né, o arroba, isso que é com S, tá, S, C, então é o Escuderia Milani, com um L só aí no final. Também tem agora o Instagram, que eu tô tentando ver se eu consigo um pouco mais, que é o Escuderia Milani 2024. Temos também o Parabólica lá no Terra, né, que é o terra.com.br, não, terra.com.br, barra parceiros, barra parabólica, ou você também vai lá na parte de esportes, automobilismo, você vai encontrar lá o Parabólica, etc. Também tem lá, né, quer dizer, o Escrevo, também tem o Felipe Beira, o Ramiro, algumas outras coisas. A gente fala muito de Fórmula 1, fala de outras categorias, né, mas o foco acaba sendo Fórmula 1. E, além disso, também tem, né, os comentários de Fórmula 1 na Web Rádio, na Alternativa Esportes, aqui no YouTube. O trabalho, né, comentando, comentando o FIUEC, o Grupo Bandeirante, pelo segundo ano, pelo segundo ano, então, começamos lá, no caso, pelo próprio FIUEC, no ano passado, mas com o Grupo Bandeirante, na parte de Le Mans, e completando aí o trabalho, até agora, o pessoal tem gostado, o pessoal tem chegado. Um excelente trabalho. Obrigado. Assim, tem uma galera muito boa lá por trás, também apoiando a gente, a gente está conseguindo fazer crescer mais esse boom do Endurance, não só o que está acontecendo no mundo, mas não só aqui no Brasil. E também lá no canal do Rodrigo Matar, no YouTube, o A Mil Por Hora, que a gente comenta lá o Europeu de Endurance, o LMS, que está lá o Nelson Drogovic, estão lá. E você também tem, como é que quer dizer, o GT Open, a GT Cup, e a Eurofórmula, todos esses aí lá no A Mil Por Hora. Por enquanto é isso aí, é aquela coisa, é fazendo e contando. Daqui a pouco vai ter até corrida de bolinha de gude, vai ter de tudo aí. Não dá ideia, não dá ideia. Mas pelo menos na de bolinha de gude, a gente consegue adicionar mais equipes, é mais barato. Consegue. A gente consegue botar lá, mais tranquilo. Você também tem limite financeiro, porque também vai depender de quantas bolinhas de gude você vai conseguir comprar. Corrida de autorama também, dá para fazer umas coisas legais. Mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, você consegue encontrar então o Sérgio nos links que estarão aí na descrição. Acompanhe o excelente trabalho dele, por isso que a gente sempre está trazendo o Sérgio aqui, já com certa frequência, há alguns anos, há alguns anos, já o Sérgio é um parceirão aqui do canal. E eu quero agradecer aí você, que precisa procurar seu psicólogo, psiquiatra, por ter nos acompanhado até aqui, esse tempo todo. Muito obrigado, não esqueça de deixar o seu gostei aí no vídeo, claro, se inscrever, ativar o sininho, entrar também, além do Sérgio, os outros parceiros que nós temos aí embaixo. Eu estou com a minha camiseta da Padoque BR aqui, do Sebastião Vettel, é porque, deixa eu ver se eu levanto aqui e mostro a camiseta para o pessoal, opa, aqui, que tem os títulos dele. Muito bonita a camiseta, 100% algodão, então entre lá na Padoque BR e coloque o cupom RESSACF1, o link está aí na descrição. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado a todos, um grande abraço, valeu e falou!